E aí, torcedores, eu estou aqui para notícias do Grêmio. Após o título do Campeonato Gaúcho, Renato Gaúcho dá uma alfinetada no Mano Menezes. O Grêmio se prepara para jogar a terceira fase da Copa do Brasil, contra o ABCRN. O duelo de ida será na quinta-feira, 13 de abril, às 21h30, no Estádio Frasqueirão, em Natal. A volta ocorre duas semanas depois, dia 27, às 21h30, na Arena do Grêmio. No Campeonato Brasileiro, o Tricolor estreia diante do Santos, às 18h30 de domingo, 16 de abril, no Estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. O Grêmio cumprirá a suspensão de um jogo por causa de briga de torcedores nas arquibancadas na partida contra o Cruzeiro, pela Série B de 2022. Deixe o seu gostei no vídeo, para ficar informado, com tudo, o que acontece do nosso Tricolor Gaúcho, obrigado! O Grêmio se sagrou ex-campeão consecutivo do estadual e chegou a 42 troféus. O Inter ainda é o maior campeão, com 45. O técnico Renato Gaúcho mandou um recado a Mano Menezes, comandante do Internacional, depois da conquista do título do Campeonato Gaúcho pelo Grêmio. O gol da vitória por 1x0 sobre o Caxias foi marcado pelo uruguaio Luiz Soares em cobrança de pênalti. Renato ressaltou a amizade com o Mano, porém não perdeu a oportunidade de cutucar o rival. Não é fácil o que nós fizemos já nesse ano aqui, contratamos vários jogadores, alguns saíram, mudamos nosso esquema de jogo e volto a repetir. E conseguimos conquistar já dois títulos esse ano aqui, muita gente fala, é campeonato estadual. Muita gente ficou fora, muita gente hoje viu a gente pela televisão. E eu lembro, e eu gosto muito dele, do Mano Menezes, mas eu vou lembrá-lo que quem está insatisfeito e triste hoje são os nós grimistas, porque nós não ganhamos o título invictos. Nós perdemos aquele jogo pro Ipiranga. Onde nós poderíamos ter goleado naquela partida, principalmente no primeiro tempo. Mas são coisas do futebol, eu acho que o mais importante de tudo é que nós fechamos com chave de ouro. Volto a repetir, cada um tem sua opinião sobre o meu trabalho, o trabalho do presidente, o trabalho da nossa diretoria, do grupo. É importante que nós conquistamos junto com o nosso torcedor. O seu comentário, aqui vai ser fundamental para o Grêmio aqui no canal. Daqui a pouco, vou estar de volta, com mais informação do Grêmio.